Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder retornar aqui, encontrar amigos queridos e podermos falar sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Na noite de hoje vamos falar sobre Psicologia da Gratidão. Foi o tema de um dos livros da Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Está na série chamada Série Psicológica, tá certo? Vou ter que ficar um pouquinho de lado para poder ler aqui para vocês. Essa é a capa mais nova do livro, Psicologia da Gratidão, tá certo? E nós vamos começar, hoje nós falaremos então sobre o conceito da gratidão, o que é ingratidão, quais são as causas da nossa ingratidão, que orientações bíblicas nós temos a esse respeito, eu trouxe só algumas, é claro. O que é o contentamento e como se contentar sem se acomodar? E vamos aprender com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o ponto de vista, que é muito importante para nós, está no capítulo Meu Reino não é deste mundo. Depois nós vamos aprender os três níveis da gratidão, que Joana de Ângeles nos apresenta nesse livro, que são pelo bem que nos acontece, pelo mal que deixa de nos acontecer, e pelo mal também que nos acontece. Porque o mal que nos acontece, na verdade, é um bem, mas só mais tarde a gente vai reconhecer isso, não é? Vamos aprender algumas soluções para a nossa ingratidão, trazer, se der tempo, as dicas da Seixonoê, aquela filosofia oriental muito bonita, e vamos ver aqui que motivos nós temos para agradecer, temos muitos motivos para agradecer. Bom, em primeiro lugar, uma coisa é a gratidão, outra coisa é a gente estar querendo retribuição, a gente querer faz alguma coisa pelas pessoas e quer que elas sejam gratas, demonstra a nossa imaturidade psicológica, da gente ainda querer como se fosse uma troca, um negócio, eu faço bem a você, mas você tem que ser grato a mim, você tem que me elogiar, você tem que gostar de mim, você tem que me devolver de certa maneira, não é verdade? Então não é um negócio. A etimologia da palavra vem de gratia em italiano, ou em latim, que é graça, ou de gratos que é agradável, seria um reconhecimento agradável que nós podemos ter e desenvolver. E nós somos muito ingratos, vocês lembram da passagem dos dez cegos que Jesus curou, eram cegos da cidade de Jericó, e curiosamente, dos dez cegos, apenas um voltou para agradecer. Não foi nem para fazer o bem a Jesus, para ajudar financeiramente, para estar ao lado dele, para ajudar, não. Ele veio só para agradecer. Os outros nove, nem lembrar de agradecer, lembrar. Olha como a gente ainda é. A gente é assim, nós somos extremamente ingratos, e a ingratidão provoca muito sofrimento na nossa vida, desnecessário. A ingratidão vai provocar, não é, desarmonias, uma fuga da sintonia com os bons espíritos, ondas de pessimismo, de aflições, desnecessárias, que a gente não teria se a gente desenvolvesse a gratidão. Então, Emmanuel, no livro, abençoa sempre, na mensagem dádivas ocultas, ele vai dizer, não cobres o imposto do reconhecimento a quem conduzas a migalha de teu consolo, entendendo que o erário divino nunca te reclamou gratidão, nunca te pediu gratidão a Deus, nunca pediu gratidão a gente, pela assistência contínua com que te assegura a bênção da própria marcha, não é? Então, está cortando um pouquinho o slide, eu não sei o que aconteceu, mas eu consigo ler aqui do computador para vocês, tá bom? Bom, e vocês sabem que no Evangelho dos Escudos Espiritistas, no capítulo 9, em honrar pai e mãe, nós vamos ter o item da ingratidão dos filhos para com os pais. Nós precisaríamos de uma palestra inteira, só para abordar esse assunto, nós não vamos falar hoje desse tema, mas vamos lembrar, não é? Que Emmanuel nos ensina, na mensagem realeza do livro, A Verdade Responde, a angariar, né? Conquistar a gratidão dos que te cercam, pelo dever irrepressivelmente cumprido é guardar na existência terrestre a magnitude celestial. Então, se você busca cumprir o seu dever de maneira adequada, você não tem que ficar preocupado com o reconhecimento dos outros, não é verdade? E, lá em O Livro dos Espíritos, na questão 893, Allan Kardec pergunta qual é a maior, mais meritória de todas as virtudes. Qual é a maior virtude? Vocês lembram qual é a maior virtude? Sem ler os slides ali. Qual é a maior virtude? Olha o que é que eles vão responder. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, das nossas más inclinações, das nossas tentações também. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Os pais e as mães não fazem isso, não amam os filhos, independente deles retribuírem ou não. Então, é uma grande caridade. E ele vai dizer, então, que a mais meritória virtude é que se baseia na mais desinteressada caridade, como deve ser, como normalmente é, o amor da mãe, do filho, do irmão, não é? Uma mãe cuida de cem filhos, mas cem filhos não cuidam de uma mãe. Eles não conseguem devolver todo o amor da mãezinha, não é verdade? Tão grande que é. E a gente, então, aprende também na questão 699 de O Livro dos Espíritos, lê lá no finalzinho, que quanto maior o sacrifício, maior o mérito da ação. Então, por exemplo, você fazer uma coisa, como você pode ver aqui, dar uma palestra, não vale nada, pessoal, espiritualmente falando. Porque é muito fácil estudar Espiritismo, também é fácil ensinar Espiritismo. Agora, dar o testemunho, como as mães dão o testemunho. Vocês lembram do livro Voltei? O irmão Jacó, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele chega no mundo espiritual e vê que não tem luz. a luz dele é opaca. E vai ver chegar naquela colônia espiritual uma senhora nimbada de luz, cercada de crianças. E quando ele pergunta, o irmão Andrade esclarece, é a senhora M. Deve ser Maria o nome dela, não é com M. Ela foi mãe de alguma dessas crianças e foi professora numa região carente. Olha, então, o fato dela ter sido mãe, cuidar de crianças e ainda professora, parece que é um carma, é uma missão mesmo, ela vai estar para regiões espirituais que ele nem podia nem entrar para conhecer quanto mais ficar lá. Então, vejam que a virtude de ser mãe, cuidar de uma criança doente, um deficiente físico, mental, são tesouros que a gente nem imagina em termos de recompensa no mundo espiritual. Então, quanto maior o sacrifício, quanto mais for complicado, mais difícil, sem dinheiro, sem nada, cuidando filhos, sem dinheiro, maior é o mérito da ação ainda. Mais um desses exemplos aqui. E quais são as causas da ingratidão? Bom, primeiro o orgulho, não é o orgulho nosso, a gente se acha muito superior, a gente acha que a gente merece tudo e muitas vezes não merecemos. E o orgulho, então, provoca essa espécie de cegueira. A gente não enxerga tantas bênçãos, tantas dádivas todos os dias, todos os minutos que a gente recebe. Também o egoísmo, então a gente é muito apegado às coisas e se a gente perde ou não tem alguma coisa, a gente logo está infeliz, logo se manifesta como uma pessoa ingrata para o Criador. É imaturidade psicológica, não é? É uma luta do ego versus o self, o eu superior, não é? E o ego não é grato. A gente vai ver aqui, inclusive, a passagem da pérola, uma historinha da pérola muito bonita daqui a pouquinho. E, então, nós nos achamos credores de benesses, de benefícios que ainda não conquistamos. E achamos, então, que Deus é injusto conosco e somos muito ingratos, não é? E a gente tem muito vitimismo, não é? A gente fala assim, olha aqui o que fizeram comigo. Quando a gente devia dizer, era o que eu decido fazer com aquilo que fizeram de mim? Não está nas nossas mãos sempre, não está nas mãos dos outros, não é verdade? Ah, porque eu fui traumatizado pelo meu pai. Não, você tem... Agora você pode escolher o que você vai fazer na sua vida. Também tem a muquerela, não é? Que é o murmúrio, queixa, reclamação e lamentação. Nós somos viciados na muquerela, diz o Simão Pedro de Lima, lá de Minas Gerais. O apego, nós já falamos um pouquinho. E a insaciabilidade, porque o homem é um ser insaciável, diz a economia. Tem alguém formado em economia aqui? Ou que estudou economia na faculdade? Não é verdade? A gente não aprende isso na cadeira de economia? Que o homem é um ser insaciável. Por mais que a gente tenha bens, a gente nunca está satisfeito. Vejam aí os políticos, nossos irmãos, mesmo com todo o dinheiro, às vezes, da corrupção, eles não estão felizes, eles estão sempre querendo mais. É como a água salgada do mar. Quanto mais a gente bebe, mais a gente tem sede. A gente não se planifica nos bens materiais. Eles vão dar conforto, mas não vão trazer felicidade. Verdadeiramente rico, dizia Confúcio, é quem precisa de pouco para ser feliz. Esse é o mais rico. Não é aquele que tem muitas coisas, não. Tanto que a economia vai dizer que um dos sinônimos da ciência econômica é a ciência da escassez. Porque ela busca adequar os recursos limitados da terra para as necessidades ilimitadas do ser humano, porque a gente nunca está satisfeito. Então, vamos começar a aprender a nos contentar. É também o predomínio do instinto de conservação que o livro A Gênesis, no capítulo 3, item 10, vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais, sobretudo o medo, não vai dar tempo de a gente falar aqui, mas para combater o medo, a gente precisa da fé. E para conseguir a fé, a gente precisa de quê? Para fortalecer a fé? Do conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se a gente aprender de onde vem, para onde vai, porque sofremos, como ser mais gratos, nós vamos fortalecer a fé, junto com o autoconhecimento, que é o meu prático mais eficaz, de um homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, nós vamos, então, fortalecer a fé, combatendo o medo que provoca o egoísmo, a avareza, o ciúme, a inveja, a ansiedade, a cobiça, a ganância, a corrupção, uma série de problemas nossos, a crueldade, a fraude dos médiuns, muitas vezes tem na sua gênese o medo, que é um dos instintos de conservação mais úteis, mas também mais perigosos. Os instintos nos ajudaram a vencer as adversidades, então, o princípio das paixões, os instintos, na verdade, não são para o nosso mal, mas para o bem, e nós devemos burilar, aperfeiçoar o ego, mas respeitando também. A gente não dá conta de virar um anjo numa única encarnação, não é? Então, vamos fazendo ali aquilo que a gente dá conta de fazer também, sem se acomodar, mas sem exagerar, nos cobrando uma perfeição que nós não temos, nós estamos muito longe dos nossos irmãos anjos, não é? Dos espíritos puros, está certo? E quais são algumas das orientações bíblicas sobre gratidão? Bom, lá em Colossenses 3,15, Paulo vai dizer, e sede agradecidos, vamos ser agradecidos. Também tem outra dizendo assim, todas delas foram objeto de mensagens do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Chafé, daquela série Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Pão Nosso, e tantos outros dessa coleção, tá? Que ele comenta os trechozinhos do Evangelho. Também vai dizer, dando sempre, ou seja, sempre, não é só quando é coisa boa, é sempre graça a Deus, por tudo, pelo bem, pelo mal, por tudo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Ele acrescenta em 1 Tessalonicenses 5,18, a anterior foi em Efésios 5,20, não é verdade? E louvar e agradecer. Pessoal, o louvor não é uma bajulação. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso para dizer, não é, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu, não é uma bajulação, é um reconhecimento e um momento de gratidão. Para a gente agradecer por todas as bênçãos que a gente recebe do nosso Pai Celestial, tá certo? Então, os louvores, as músicas, os cânticos, não é para ficar, olha, Senhor, estou te agradando, estou te bajulando, então eu quero que você me abençoe. Não, não é para isso não, tá? É para a gente lembrar de todas as bênçãos que a gente recebe e a gente não se dá conta. E quando a gente vai cantando, vai louvando, vai fazendo a prece, vai agradecendo, aí não é porque Deus não precisa das nossas bajulações, nem negociar até com Ele, né? Querendo alguma coisa em troca. O contentamento é muito importante. Se a gente desenvolvesse o contentamento, a gente seria muito mais grato. Não é claro que não se acomodar, não é? Então, vocês lembram lá em João Batista, ele falando no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 14, ele vai dizer e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Veja que ele não falou acomoda-vos com o vosso salário. Falou isso? Não. Falou contentai-vos. Então, não quer dizer, não é nenhum problema a gente buscar o nosso bem-estar, ensina o livro dos Espíritos, né? É natural o desejo do bem-estar, Deus só proibiu o abuso, eu posso encontrar a conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem. E não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Nazaré, não entendi essa segunda parte de força física, força moral, não. O que é que cearense normalmente gosta de comer? Eu sou cearense. O que é que é? Farinha, rapadura, carne de sol, tapioca, baião de dois, né? Que é arroz com feijão, queijo de coalho, cuscuz, né? Cuscuz com leite. Também o que mais? Castanho de caju, água de coco, buchada de bote. E qual o móvel que não pode faltar na casa de nenhum cearense? O móvel mais importante da casa do cearense? Uma rede, que é para ele se balançar, né? Então, se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? Vai crescer o quê? A barriga, né? E a preguiça. Então, esse bem-estar exagerado, de que desenvolve a preguiça, que desenvolve a barriga, que só faz crescer a barriga, esse não é legal. Mas a gente buscar o bem-estar, o melhor salário, uma realização profissional, não tem nenhum problema, tá certo? Lembrem disso, tá? Sem prejuíde de cá a ninguém. Então, o João Batista pede para a gente se contentar. Então, chegou o final do mês, chegou lá o seu salariozinho, ó senhor, muito obrigado por o senhor ter me dado mais um presente. Todos os meses a gente ganha um presente. Porque ele é quem nos dá inteligência, dá capacidade de trabalho, dá tudo, né? Nos ajuda com a providência divina a passar em concursos públicos, a todos os espíritos me ajudaram a passar em dois concursos. Olha! E aí existe a providência divina mesmo, não é? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Então, se alegrar, não é se acomodar, mas ali é pouquinho, mas você se alegre. Porque no planeta, meus amigos, tem dois bilhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, vivendo com menos de um dólar por dia, menos de três reais por dia. E a gente no Brasil já tem muitas boas condições. Estamos muito melhores do que as crianças órfãs lá da África, que o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, um movimento muito bonito, não é? Que eu sou também um dos padrinhos, minha esposa também, ajuda lá, as crianças, com cinquenta reais por mês, dá para dar alimento, dá para dar roupa e dá para dar educação material escolar para as crianças. Que maravilha que é! A gente é rico e não sabe. O problema é que a gente se compara com o povo de Brasília, e Brasília tem a maior renda per capita do Brasil, a gente fica achando que a gente é, não ganha, porque a gente não está ganhando tão bem como lá os políticos, como os ministros, mas, emano na mensagem salários do livro Pão Nosso, vai mostrar as grandes responsabilidades dessas pessoas, os compromissos que estão assumindo, e a gente deverá agradecer por não estar ganhando essas coisas. E a gente nem se dá conta, não é? Olha lá. E a melhor solução para acabar com a nossa maledicência e desenvolver a gratidão, Allan Kardec nos trouxe no Evangelho Segundo o Espiritismo, no item chamado O Ponto de Vista, no capítulo 2, que é Meu Reino, Não É Deste Mundo, no item 5. Olha o que ele vai dizer. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, da vida depois, da morte, dá uma fé inabalável no porvir no futuro. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna a simples passagem, breve estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes, pequenas coisinhas de percurso que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta adoração e que devem ser seguidas por um estado mais feliz. Olha, que tudo passa, então, quando a gente se coloca como espírito imortal indestrutíveis, Jesus pergunta, lá no Evangelho de João, não está escrito vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vossos. Claro que com Deus minuto, não é o Deus único, o Criador do Universo, mas somos filhos de Deus, somos divinos, porque nosso Pai é divino, a gente também é divino, não é verdade? É verdade. A morte nada mais terá de assustador, deixe de ser a porta que se abre para o nada para ser a porta da libertação, olha, libertação do presídio, porque a Terra é um presídio, é um umbral, nós já estamos num umbral, a Terra já é um umbral, já é um purgatório, dizem os Espíritos. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório. Calma, peraí, meu filho, você não entendeu? Você está no purgatório, você quer ser feliz aqui? Vamos ter momentos de alegrias, mas felicidade absoluta no purgatório não dá, não é, pessoal? Então, é uma porta da libertação que faculta, que permite ao exilado a entrada numa morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário, aí não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda, que diminui as suas amarguras. Não resolve, não acaba os nossos sofrimentos, não, mas o jugo é suave, o fardo fica leve com Jesus, sobretudo, quando a gente estuda o evangelho explicado pela doutrina espírita, não é verdade? E no livro Psicologia da Gratidão, a gente vai aprender os três níveis da gratidão. O primeiro, que todos vocês já conhecem, é pelo bem que nos acontece, não é? Então, a gente agradecer por todo o bem que a gente recebe pela vida, pela saúde, eu trouxe uma relação de várias coisas que não são todas, não é? Pelo ar, pelo sol, pelo mar, por tudo, não é? Todas as bênçãos, pelo mal que deixa nos acontecer, porque existe a providência divina e existe a programação reencarnatória. Nós, antes de reencarnarmos, nós tivemos o livre-arbítrio, diz a questão 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, no item da escolha das provas, que a gente programa o principal gênero de provas que experimentaremos aqui na Terra, não é? E isto é o nosso próprio livre-arbítrio. No mundo espiritual, a gente teve o livre-arbítrio, programou a reencarnação, então a gente não vai passar por nada, como Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo e mais bondoso que o nosso Pai Celestial, então a gente não vai passar por nada que a gente não precisa passar, não é? Então a gente compreende, não é? Também, que muitas vezes os bons espíritos impedem que o mal aconteça conosco. a gente não veio para cá, não podia ter tido um acidente conosco, no carro, no ônibus, todo dia tem batida, você não vê? Batida no trânsito, e sobretudo quando começa a chover, andem mais devagar, agora que está voltando a chover em Brasília, graças a Deus, vamos agradecer pela chuva, né? Vamos agradecer, tá certo? Então, pelo mal que deixa nos acontecer, os nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores e familiares, não é verdade? E também pelo mal que nos acontece, a gente vai ver aqui, que até o mal, na verdade, é um bem, que só mais tarde a gente vai reconhecer isso, não é? A gente vai, tem que agradecer, tá aqui, Chico Xavier que fala isso. E também, o Marlon Reykdal, numa palestra sobre os três níveis da gratidão, é um psicólogo lá do Paraná, ele vai dizer que hoje não erramos tanto, porque já passamos pelas experiências de dor que cometemos no passado. Então, como eu já fiz as pessoas sofrerem, aí eu já não cometo mais aquele erro, não é? Ter errado antes se viu de aprendizado para a gente também, não é? Então, a gente agradecer até pelo sofrimento que a gente passou, porque foi o sofrimento e a Pai não faz mais isso não. Isso não é bom para o seu semelhante. Quando você faz para o seu semelhante, você está movendo a lei de causa e efeito em seu desfavor, não é? É claro que a reação a gente sempre pode mudar, porque no Espiritismo o karma não é inexorável. Kardec nem usou a palavra karma na codificação, ele sempre finge dizer lei de causa e efeito, porque o bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em qualquer parte. Ensina Emmanuel, a gente pode mudar o nosso karma, diz a mensagem remuneração espiritual, não é? Ganhando moratórias ou até suprimindo de todo, toda a nossa programação de expiação e de provas, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Mensagem de remuneração espiritual do livro Perante Jesus, tá? Eu não trouxe por causa do horário, mas vocês procuram depois, tá bom? Então a gente lembrar também, não é? Que nós não somos bons, pessoal, a gente não é bom ainda, não. A gente tem só um verniz de civilização, de aparência, é porque a gente tem medo da polícia, tem medo da justiça, de ficar com o nome sujo, do que é que vão falar da gente, de ficar mal falado, aí a gente fica andando como tentando ser bonzinho, mas a gente não é bom, veja que em casa a gente já é diferente daqui do centro espírita, não é? Aqui é o lá, como vai? Boa noite, por favor, por gentileza, com licença, me desculpe, como é que é em casa? Bora, sai, levanta, é um pouco diferente, a gente se mostra um pouquinho mais como a gente é, mas a gente não é muito atrapalhadinho, o nosso passado, meus amigos, basta olhar a história da humanidade, só tinha guerra, era a gente invadindo as outras fazendas, tomando a casa dos povos, matando as pessoas, saqueando as cidades, por causa do dinheiro, violentávamos as mulheres, escravizávamos as crianças e vendíamos como escravos, condenávamos a tortura, a morte, a muito sofrimento, fizemos cruzado em que são, quanta coisa errada nós já fizemos, abortos, só o que tem na história da humanidade é nossas maldades, então como é que a gente vai querer receber só coisas maravilhosas agora? Não, mas a gente pode trabalhar no bem e modificar isso, está certo? Não é? Vocês já viram o que acontece com o blackout? Bastou faltar energia, o que acontece? As pessoas depredam a cidade, se tiver uma greve da polícia, as pessoas saqueiam as lojas, até nos Estados Unidos isso acontece, nós não somos bons, na revista Espírita, isso é bom para baixar um pouco o nosso orgulho, Allan Kardec está investigando sobre a vida no planeta Júpiter, que alguns espíritos dizem que é o planeta mais avançado do sistema solar, e Kardec fica curioso, não é? Pergunta, olha, e se o povo mais avançado da Terra, o povo mais evoluído do planeta, na Paris, na França, aqueles intelectuais e homens bons também, fossem para Júpiter, que posição eles ocupariam nesse planeta? E o espírito Bernard Palinzi, pelo médium Victoria Ensardin, vai dizer, aqui entre vós é ocupada pelos macacos, então lá no planeta Júpiter, que não é nem um mundo celestial, é um mundo só feliz, nós seríamos considerados como macacos, tão atrasadinho que a gente é, e a gente querendo ser o rei da cocada preta, e acreditando que é bom, não, a gente usa uma máscara, uma capa, um verniz de bondade, mas não é, e olha que coisa curiosa, o Rossandro Klinger, um psicólogo e expostor espírita muito querido, conseguindo falar até para quem não é espírita, porque ele coloca o espiritismo em dós homeopáticos, faz muito de psicologia, até gente protestante está divulgando os vídeos dele, não é verdade? Vamos lá, aí ele vai analisar o Salmo 23, ele está dizendo que Davi era um pastor e que conduzia as ovelhas por um atalho, para que elas não sofressem muito, não caminhassem muito no sol quente, sem água, não é, e passava por um vale chamado Vale da Sombra e da Morte, porque tinham duas montanhas de um lado e do outro, então fazia sombra e tinha um precipício, então muitos malfeitores, muitos ladrões, atacavam as pessoas e empurravam no vale, então era considerado o Vale da Sombra, porque fazia sombra, e da Morte, porque muitas pessoas eram assassinadas ali, naquele local, e mesmo assim, ele vai, conduz elas pelo Vale da Sombra e da Morte, para poupar as suas ovelhas, aí ele vai comparar comparar o nosso Pai Celestial a esse mesmo pastor, não é, como Jesus também é o bom pastor, apesar que ele é filho de Deus, ele não é Deus, não é, a gente já sabe disso, aqui a tradução da Almeida corrige, revisada fiel, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, às vezes não entende isso bem, a gente entende assim, o Senhor é o meu pastor, tudo ele vai me dar, é isso que está escrito lá? Não, nada me faltará, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente aprende a riqueza da espiritualidade, nada nos falta, a gente aprende, não é, a ser muito mais feliz, não é, ele não prometeu, foi dar tudo para a gente, não foi não, faltar, não é, nada vai me faltar, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, não é, como ele levava as ovelhas para as águas tranquilas, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu acrescentei ali, aquele I, não está nessa tradução, mas é um local, tá, por isso eu coloquei o I, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, aí roçando, mas rapaz, como é que está, Davi você está vindo tão bem, negócio de pastos, não é, verdejantes e refrigério, e que história de vara, vara é para dar uma pancada nas ovelhas, e o cajado é para puxar e para defender dos lobos também, não é assim, as ovelhas teimosas, então ele fala que a gente precisa da correção de Deus para nos conduzir no caminho seguro, correto, da verdadeira felicidade, da evolução espiritual, então a gente ainda precisa, nesse estágio evolutivo, da vara e do cajado, do nosso bom pastor, não é, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, onde da minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, então onde é que vai ser a nossa felicidade? Na casa do Senhor, ou seja, no mundo espiritual, não vai ser aqui, está certo, é só, aqui a gente vai ter momentos de alegria, de felicidade, mas a felicidade perfeita é só nos mundos mais elevados ou nas colônias espirituais superiores, tá bom? E olha que coisa curiosa, a gente reclama do mal, mas vocês já analisaram uma concha e a pérola? Tem até uma ali, na entrada tem um búzio, não é assim, um búzio não, como é que é uma concha grande, não é, do mar? E se a pérola, a concha, não tivesse uma sujeira irritando a concha, algum detrito, alguma coisa que incomoda ela, ela não criaria aquela cápsula que forma a pérola, então a concha precisa do incômodo para criar a beleza, então assim somos todos nós, precisamos das provas, dos desafios para a gente crescer, para a gente se tornar um espírito puro, e a gente pensa, não, vai ter que quebrar a concha, às vezes precisa quebrar a concha para fazer brilhar, para a gente encontrar a pérola, e às vezes quebrar é quebrar o orgulho, não é? Eu fui ateu durante 12 anos, meus amigos, e eu agradeço, eu não acreditava em Deus, e eu agradeço a quebra financeira enorme que a gente passou, fomos despejados de casa, só não passamos, fomos porque papai estava aposentado, já, e, uma depressão bipolar muito grave que se abateu sobre mim, e eu agradeço, porque eu era tão orgulhoso, tinha tanta vaidade intelectual, que eu não acreditava em Deus, e assim, tirando um pouquinho dessa cegueira, eu pude conhecer o Espiritismo, e encontrar tanta alegria de ver, tanta explicação, tanto consolo, tanta esperança, tanta felicidade, não é? Então vamos lembrar, na hora da luta, lembrem da concha e da pérola que você está se tornando, com as lutas, não é verdade? E aí, olha que gratidão a Jesus, é um poema de Jesus Gonçalves, Jesus Gonçalves foi leproso aqui na Terra, e mais de uma encarnação, e olha o que ele vai dizer aqui, sobre o sofrimento, agradecendo a Jesus, pela lépera, ele vinha ao meu lado em noite escura, quando minha alma orava a angústia presa, através do evangelho da beleza, libertar-me das trevas da amargura, sublime de humildade e de realeza, revelava-me a luz formosa e pura, que colhemos na carne que depura, não é? na encarnação e até na lépera também, torturada de dor e de tristeza, agora, meu Jesus, que a prova é finda, deixa, Senhor, que eu te agradeça ainda, o sofrimento, a chaga e a solidão, recebe, no esplendor do eterno dia, o pranto que derrama de alegria, nas preces pobres, do meu coração, então olha, ele agradecendo pela lépera que ele teve aqui na terra, porque ele chegou radiante no mundo espiritual, curando muitas imperfeições morais que ele trazia, não é? E como é que a gente deve ser grato? Bom pessoal, não é só falar, tudo bem, que é falar, é agradecer na prece, mas tem que agir de maneira grata, tem que ter uma conduta envolvida de gratidão, não só a sair pela boca, tá certo? É começar a cultivar isso, isso é um treino, o pessoal do Seixonoê, eles treinam a gratidão, e é impressionante como eles conseguem ser mais felizes, mais alegres, vamos envolver isso também, tá certo? Ah, Nazaré, mas tem os políticos, tem a corrupção, pessoal, os políticos, se vocês analisarem bem, são como se fossem funcionários mais caros, que nós escolhemos, olha, vocês façam de conta que vocês podem escolher pessoas para ganhar mega cena, aí vocês na hora das eleições, vocês escolhem os políticos, que a gente bota lá, e eles vão fazer um bocado de maracuta, para poder pagar a campanha, que foi muito cara, porque para eleger um deputado, um senador, são milhões de reais, tem que vender, tem que vender em algum lugar, não é? E aí a gente paga, não é? É um pouquinho mais caro, porque um percentual lá das obras públicas, de tudo, eles cobram a propina, ele tem uma comissão, é como se fossem funcionários mais caros, não é? Que a gente paga uma comissão para eles, mas vamos começar a corrigir. Então o Brasil, que está passando por essa limpeza, pela Operação Lava Jato, e muitas outras operações da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça, não é? Elas são um benefício, está mostrando a sujeira que sempre teve, a gente apenas não combatia, agora a gente está vendo, por isso que a gente se revolta, não é? Mas não vamos se revoltar, vamos orar pelos investigadores, pelos procuradores, não é? Pelos policiais, e sobretudo pelos nossos homens e mulheres públicos, para mudarem essa postura, e vão mudar, porque estão vendo que agora mudou a regra, porque a regra anterior era essa, você tinha que dançar com a Ferma Música, para se eleger tinha que aprontar alguma coisa, porque senão você não conseguia se eleger, porque são muito caras as campanhas, não é verdade? Então a gratidão modifica o nosso dia, o nosso presente, o nosso futuro, e das pessoas que nos cercam, porque o nosso pensamento modifica a nossa vida, diz a mensagem Pensar, de André Luiz, do livro Respostas da Vida, ele diz que o que a gente pensa, se concretiza, a ideia forma a condição, a condição produz o efeito, e o efeito cria o destino, ele ensina, então a ideia acaba criando o destino, ele fala, a sua vida será sempre o que você esteja, mentalizando constantemente, em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, virá unicamente da mudança de seus pensamentos, olha que coisa, vamos começar a vigiar os pensamentos e orar, não é verdade? E o Haroldo Dutra Dias vai dizer, nunca conseguirás retribuir o amor de Deus, a altura de Deus serve sempre ao culto, e sem esperar a retribuição, não é? Olha que coisa curiosa. Nazarene, qual a solução para a gente, então, melhorar a gratidão? Bom, a primeira coisa é desenvolver a espiritualidade, quando a gente aprende aquele ponto de vista, aí a gente aprende a ser mais gratos, não é? porque somos imortais, nós somos indestrutíveis, nós somos melhores do que o super-homem, do que as super-moças, quando eu era pequenino, aliás, continuo pequenino, eu queria tanto ser como super-homem, poder voar, não é? Nós podemos voar, só se deixar esse corpo aqui que a gente sai, não é? Que a gente voa, a gente é indestrutível, nós somos imortais, a bala não nos atinge, atinge essa roupa, mas Deus vai nos dar quantas roupas forem precisar, nós somos indestrutíveis, não é? Podemos atravessar as paredes também, não precisa nem quebrar, o super-homem quebra a parede, não é? E a gente não existe a criptonita, a única criptonita que pode existir é o nosso próprio pensamento, nós somos os maiores amigos, os nossos maiores inimigos também, não é? E então, veio o lado bom, e tem várias formas diferentes de reagir a uma tragédia, o Alberto Almeida vai contar, que atrevo aquela, um enchente, eu acho que foi na região serrana, não foi Santa Catarina na época, e quando foi entrevistar uma senhora, ela estava chorando muito, porque tinha perdido os bens materiais, ai, perdi minha casa, perdi minha geladeira, perdi não sei o que, aí daqui a pouco o repórter foi entrevistar outra senhora, que também estava chorando, só que estava chorando de alegria, ela dizendo, graças a Deus eu sobrevi, e os meus filhos também, quer dizer, o mesmo fato, enxergado com as lentes do amor, então a gente precisa ter olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que Jesus nos fala, para a gente compreender, e ver sempre o lado positivo, e não só o lado negativo, senão a vida da gente vai ficar muito mais miserável, muito mais sofrida, sem necessidade, são os tormentos voluntários, lá no Evangelho Escundo Espiritismo, fala dos sofrimentos voluntários, que a gente não precisava passar, mas a gente passa, por causa do nosso ciúme, que é o nosso remorso, que é a nossa muquerela, murmúrio, queixo, reclamação, lamentação, estou acrescentando aqui, não é? O nosso inveja, tudo isso nos faz sofrer, se a gente se trabalhar, a gente não vai sofrer, são sofrimentos que a gente nem precisava passar, mas a gente sofre, porque gosta de sofrer, não é? Jesus viu qualidades, até uma serpente, não é? Vocês lembram? Quando ele fala assim, ser de mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes, se você analisar, a serpente é um animal que não tem braço, não tem perna, não tem membros, elas não correm tão rápido como os outros animais, tem a visão limitada, então elas são muito prudentes, elas calculam muito bem cada movimento, Jesus consegue ver qualidade em um animal que todo mundo detesta, em uma cobra, e a gente só vê o defeito do nosso irmão, não vê tantas qualidades que nós já temos, não é verdade? Olha que coisa curiosa, ele vai dizer inclusive que os olhos são a lâmpada do corpo, se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz, mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas, e se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Olha que coisa curiosa, não é? Então o nosso olhar nos ilumina, ou nos escurece, não é verdade? Que coisa, não é? Emmanuel vai dizer que os maus de hoje serão os bons de amanhã, e a gente aprender a desenvolver a atenção plena, estar presente, como as crianças, elas vivem intensamente cada instante, não fica pensando nele, ansioso, preocupado, ou pensando no passado, não. Quando elas vão brincar, elas só brincam, elas não fazem outra coisa. É uma filosofia, as embutistas, chamada atenção plena, ou vivência plena, que Jesus também, já nos falou, também a mulher considerada pecadora, não é? Ela faz isso, ela larga tudo, pega um perfume, joga sobre o corpo de Jesus inteiro, chora com suas, lava seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, ela para tudo, porque ela estava diante do mestre. Ela fez a atenção plena, e Jesus fala, que onde aquela boa nova fosse divulgada, que se narrasse a grandeza daquela mulher, porque ela conseguiu ter a atenção plena também, não é? E ainda vai dizer, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Então, a gente pode mudar o nosso karma, pelo amor, pela caridade. E a aceitação, não é? Aceitar a dor, porque a dor é um fenômeno natural da evolução, faz parte do nosso crescimento. Então, tem a dor evolução, que é aquela dor que nos estimula, como se fosse um chicote tangendo o gado, para as altitudes, não é? Leiam depois a mensagem, O Bendito Aguilhão, de Humberto de Campos, eu acho que está no livro, Contos e Apólogos, não é? Mostrando, e isso termina Jesus dizendo, que a dor, é o bendito aguilhão, a bendita espora, chicote, que tange a humanidade terrestre, do lodo da sal da terra, para as culminâncias do paraíso. Ela ainda é isso, não é? Veja que coisa interessante. Então, a dor evolução, tem a dor expiação, que é já que você, não resgatou, porque não expiou, porque expiar é purificar, não é necessariamente sofrer. Porque assim, no livro São Inferno, diz que temos três fases, quando a gente erra, a primeira fase é o arrependimento, tem que se arrepender para mudar. A segunda fase é a expiação, expiação é purificação, depuração, é trabalhar o erro que você tem, o seu defeito, que provocou aquele erro. Então, por exemplo, se eu errei por causa do orgulho, eu tenho que me purificar um pouquinho do orgulho, para que eu não continue errando, senão eu vou continuar errando do mesmo jeito. Se o problema foi o egoísmo, tenho que trabalhar um pouquinho o egoísmo. Se foi a avareza, se foi a maledicência, etc. Se eu não trabalho, aí vem a vida e trabalha na gente. Então, como o problema era o orgulho, vem a pancada, a quebra financeira, a depressão para diminuir o orgulho. Mas não precisava, se eu tivesse feito o autoconhecimento, trabalhar daquela imperfeição, tinha feito a expiação, não é? Porque a melhor expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal, que não seja possível. Ensina o livro dos Espíritos na questão número 1000, aliás, 770A. E tem a dor auxílio, que é aquela dor que a gente reclama, a gente está na véspera do carnaval e a gente quebra o pé. Aí fica muito chateado, poxa, não vou mais poder ir para Salvador, para Olinda, para não sei para onde, para brincar o carnaval. E ali foi uma intercessão da misericórdia divina. Às vezes, para a gente não ir para aquela festa, não é? Colocar o gesso, por quê? Porque naquela festa a gente ia se embriagar, ia usar uma droga, ia passar mal, ia desencarnar, talvez, ia ser assassinado, ser violentado sexualmente. Então, vejam, é a dor auxílio também. E a gente reclama, quem está ali com o pé quebrado reclama, ah, eu estou muito chateado, e não sabe que ali está recebendo uma bênção. Tem até aquela historinha, não sei se vocês conhecem, eu não sei se eu vou me lembrar direitinho, mas tinha um senhor que tinha um filho, e eles criavam cavalos. E um dia, o filho foi passear e encontrou uma manada de cavalos selvagens. E conseguiu tangê-los para o curral. e quando chegou lá, ganharam. Aí os vizinhos disseram, olha, o senhor deve estar muito feliz, porque vocês aumentaram a quantidade de cavalos de vocês com esse cavalo selvagem. Aí o pai disse assim, olha, eu não sei se foi bom, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. Aí daqui a pouco, não é, o filho foi domar um dos cavalos selvagens, caiu e quebrou a perna. Aí os vizinhos, mas rapaz, que coisa horrorosa. olha aqui o seu filho com a perna quebrada, cavalo ingrato, que cavalo, né, grosseiro e tal. E aí o pai disse, não, ele, eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, vamos aguardar. Aí daqui a pouco, chegou o oficial lá, das forças armadas, convocando todos os jovens da cidade, da região, para ir combater na guerra. E como o filho estava com a perna engessada, não precisou ir para a guerra. Então, a gente não sabe se é bom, não sabe se é ruim. Vamos aguardar, vamos aguardar, tá certo? Se livrou porque tinha caído o cavalo, que antes o pessoal estava achando que era coisa ruim, não é curioso isso? E a morte, pessoal, não é? A gente agradecer pela morte também e vamos lembrar de valorizar os nossos entes queridos, porque a gente só valoriza quando eles morrem. Então vamos ligar hoje para o nosso ente querido, para o nosso paizinho, nossa mãezinha, nosso avô, nosso filhinho, tem WhatsApp, tem Skype, dá para a gente se comunicar de qualquer maneira, não é? Vamos fazer isso, tem telefone, tem tudo, vamos, não vamos deixar. Declare hoje mesmo o seu amor e declare todos os dias. Declare todos os dias. Fala, a gente não tem costume, eu tinha dificuldade de dizer papai, eu te amo, porque a gente não tem esse hábito. Mas aí eu fiquei esforçando, minha irmã também, todo mundo, aí todo mundo fala, eu te amo, olha o meu nome de vocês e aquilo se torna uma coisa natural e faz muito bem. E o pai, às vezes é aquele do pai durão, muito sério da educação antiga, não é? Mas quando você fala, ele vai adorar, garanta você, pode fazer que ele vai adorar, vai ficar meio assim envergonhado, mas vai adorar, pode fazer e faça com o nosso paizinho, não é? Então algumas coisinhas para a gente agradecer, olha como tem alguma de coisa aqui para a gente agradecer. A imortalidade, nós somos imortais, a divindade, o André Luiz Peixinho disse que quando ele estava na escola a certa vez, aí ele teve um insight e falou para a amiga assim, rapaz, eu sou divino, minha amiga, eu sou divino. Aí ela, pronto, surtou, não está obsediado, não é? Ela disse, não, mas é porque eu sou filho de Deus e o que é filho de Deus é divino, não é? Nós somos todos divinos, todas as terras são santas, não é? Todo dia é Natal e todas as cidades são Belém, ensinava Francisco dia 6, não é? No livre-arbítrio a gente tem a liberdade, nós temos soberania sobre os nossos destinos, quem decide a nossa vida somos nós. Está nas nossas mãos, Deus respeita integralmente o nosso livre-arbítrio. Olha que coisa maravilhosa, a gente tem liberdade pelo Evangelho de Jesus, pela doutrina espírita que é o conhecimento que liberta, não é? E nos ensina o Evangelho em toda a sua pureza, em toda a sua beleza, de maneira clara e fácil, não é? O nosso purgatório que é aqui a terra tem muitos momentos de alegrias e podemos decidir o nosso futuro está nas nossas mãos. Pelo perdão de Deus, Jesus nos fala da parábola do filho pródigo, não é? Que é aquele pai que foi humilhado várias vezes pelo filho, recebe e manda dar uma festa, uma super festa, manda matar um novilho e o servado. Naquela época que só tinha 100 casas, mais ou menos, Cafarnaum, não é? Quando a pessoa matasse um novilho, tinha que chamar a cidade inteira. Então o pai, além de se humilhar, pede que a cidade inteira perdoe aquele filho lhe ingrato e o trate bem, porque ele o houvera perdoado também. Olha, a parábola do credor incompassível que a gente põe perdoado de uma vida milionária e Deus pede para a gente perdoar tão pouquinho, não é? Aquela parábola de 72 quilos de ouro, não é? De 10 mil talentos e o outro só devia 100 denários, 100 dinheiros, um dia de salário, um denário, salário mínimo. A oportunidade é recomeçar a reencarnação. Um médium lá de Fortaleza disse, certa vez, a reencarnação é o perdão de Deus para a humanidade, pelo esquecimento do passado, a gente não lembrar de todas as maluquices e atrocidades que a gente já fez. Que coisa fantástica, como Deus é bom. Olha como ele não quer o sentimento de culpa, ele quer a renovação, é trabalho no bem, a providência divina, as provas, vamos lembrar que as provas são oportunidade de crescimento. Tem muito espírito no mundo espiritual que estão implorando para poder reencarnar e para ser provado para ter oportunidade para regiões mais felizes no mundo espiritual para deixar de sofrer onde está sofrendo. E a gente reclama das provas, as provas é que fazem a gente crescer. São os exercícios da academia para a gente desenvolver os músculos do amor, não é? A expiação, expiação é purificação, para quê? Para libertar a gente desse presídio. Aqui é um presídio, aqui é um pulgatório, dizem os espíritos. Não é só escola, não é solar, não é só hospital, é um reformatório. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos comparam a terra a um presídio. Dizem que quando o ente querido morre, a gente devia ficar feliz porque ele não precisava ficar sofrendo tanto tempo aqui na presídio com a gente. Agora a gente é outro prisioneiro que fica com raiva que o outro foi libertado. E lá tem a nossa família espiritual enorme, maravilhosa, esperando pela gente, sem as fadigas da luta, sem os problemas do corpo, não é? Maravilhoso lá, não é? Tem a expiação, já falamos, podemos pedir para trocar, a expiação por trabalho no bem, a gente pode trocar por trabalho no bem as nossas expiações, porque diz a questão número mil, que somente por meio do bem se repara o mal, não é? E que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível, a questão 770A de O Livro dos Espíritos. Problemas, não vamos reclamar dos problemas, espírita não tem problema, não tem crise, não tem dificuldade, não tem limitação, nós temos desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da nora, do genro, não, a gente chega assim, a gente chega para a amiga e diz assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado nessa missão tão difícil e tal. A gente sai da posição de vítima, de coitadinho, e assume o papel de protagonista da nossa própria história, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação, para o nosso crescimento e, portanto, para a nossa felicidade, porque a felicidade depende da evolução, da perfeição, não é? E não digo mais que vocês têm depressão também não, tá? Que vocês têm obsessores, inimigos desencarnados, não digo que vocês têm personal trainers espirituais, não é? Porque só as pessoas chiques é que têm personal, você também tem um personal, para desenvolver os músculos do amor, do perdão, da paciência, da resignação, para trazer a gente aqui para cá, espírita. Quem foi que trouxe vocês? Não foi um personal trainer espiritual, não? Eu fui uma turma grande, assim, ó, que legal, não é? Eles, sem saber, estão trabalhando também para o nosso pai, para o nosso bem. Então, nada de depressão, um dia que você entra em reflexão, é o momento de reflexão, não é verdade? E eu descobri que aqueles poetas, pintores, músicos, compositores, artistas, era tudo depressivo, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão, nova, ela é do século XX, agora, finalzinho do século XIX. Então, eles eram chamados de românticos. Aí, eu não digo mais que estou com depressão, eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar, não é? Só Roberto Carlos é que é romântico hoje. Qual o problema da gente ficar romântico um pouquinho, não é? Vamos, vamos ter paciência. É o bem sofrer, em vez do mal sofrer, com resignação, não é? Em vez de com revolta, com destemperamento, não é? Saber que o reino de Deus está dentro de vós, nos ensina Jesus, né? Cada um de nós carrega a felicidade ou a infelicidade. Que Deus só nos dá fardos que possamos suportar. Ele não dá uma cruz maior que a gente pode que se carregar, não, não é? A gente sabe disso no Evangelho segundo o Espiritismo. pela medicina, pela ciência, pela tecnologia, pela agricultura, pela pecuária, por tanta coisa que eu não coloquei porque vocês já sabem tudo, mas é bom fazer uma relação maior depois porque não tive tempo de terminar os slides. Pela vida, a gente às vezes implorou para renascer, não é? Apenas não lembra. Pelo esquecimento do passado, já falamos, por saber que o espírito não retrograda, a gente não evolui, a gente sempre está avançando, não tem problema, por mais que a gente faça bobagem, a gente não perde o conhecimento e a evolução intelectual e moral. A salvação é fácil, é a caridade, Jesus fala que para separar os bodes das ovelhas, que é a salvação segundo o Espiritismo, é a passagem do mundo de regeneração, os bodes são os espíritos atrasados que emigrarão daqui, que não estão tendo, muitos deles já não tiveram, mas a oportunidade é reencarnar no planeta e nós estamos limpando os ubrais da Terra, por isso que ainda tem gente muito ruim reencarnando, mas daqui a pouco só vão poder reencarnar os espíritos mais ou menos bons e a Terra vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador, e qual o único critério para saber quem é bode e quem é ovelha? Que Jesus estabelece. Por quanto tive fome, vós me deste comer, sede me deste beber, estava nu e me vestiste, tive preso ou enfermo, ou foste me visitar, estava peregrino, estava perdido, fugindo da guerra, era imigrante, precisava de um ventre para renascer, estava sofrendo no mundo espiritual e me acolheste como filho. Olha que caridade maravilhosa, não é? Ele só pediu caridade, por isso que o espiritismo é fora da caridade, é que não há salvação, não é? E caridade é benevolência para com todos, é ser bom para todos, diz a questão 886. E eles ainda reforçam, não precisava dizer, porque quem é bom para todos, benevolente para todos, visita, faz caridade, veste, dá comida, etc. E também tem indulgência para com as imperfeições alheias, indulgência é clemência, é misericórdia, um defeito do próximo. E o perdão das ofensas, também não precisava dizer, porque quem é bom, perdoa, não é? Mas é muito importante também perdoar, então a salvação é muito fácil para a gente, basta a gente fazer isso, porque ele pediu caridade material e a caridade moral, não é verdade? Podemos ser pais, mães, não é que maravilha? Hoje tem a fertilização in vitro, a inseminação artificial, não é? Eu e minha esposa, a gente não estava conseguindo engravidar, a gente fez o tratamento, não conseguimos, aí quando fomos fazer o bem, quando fomos ajudar o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, ali no Areal, em Águas Claras, que ajuda gestantes carentes, que ajuda o Movimento Brasil Sem Aborto, que evita que muitas mulheres abortem, é a gente, um mês depois que ela entrou, ela não tinha conseguido fazer com a FIV, nem com a inseminação, um mês que ela entrou no Instituto Vida para ajudar, engravidou, naturalmente, olha que coisa, olha como a caridade cobra o mojudão de pecados, começamos a ajudar também o Lazinho Chico Xavier, outras instituições, não é? Como o Fraternidade Sem Fronteiras também, venham participar, nos ajudar também, tá? Podemos escolher o sexo no mundo espiritual, a gente pode mudar de sexo, olha que bacana, eu já combinei com elas, Fernando, na próxima encarnação, eu quero vir com a mulher, porque as mulheres erram muito menos do que os homens, não é verdade? Já viram o livro? Olha, Públio Lentos vai para o Umbral, Lívia vai para o Mundo Superior, a mãe de André Luiz vai para a colônia, acima de nosso lar, André Luiz para o Umbral, o pai dele para o Umbral, então, as mulheres estão em vantagem, e as mulheres estão dominando o mundo, é presidente do Supremo, presidente da República, os concursos, as mulheres todas aqui passam, muito mais competentes que os homens e tal, e ainda podem ter o amor mais parecido com o amor de Deus na Terra, que é o amor de ser mãe, que maravilha, diz que a gente só sabe o que é amor, depois que a gente tem filho, não é verdade? A gente acha que sabe, não sabe, é muito maior do que a gente imagina, trazendo muita felicidade também, não é? Faça de conta que você é um missionário, que está aqui só para ajudar os outros, olha, está ali, reencarnou com aquele marido, não, é que é uma missão que eu estou aqui com esse marido, estou aqui resgatando, estou aqui enviado de nosso lar, não é? E ajude, não fique só nessa ilusão não, mas ajude também, né? Saber das recompensas que Jesus promete, Jesus promete recompensa, Simão Pedro vai perguntar assim, ou o que será de nós? Ele vai dizer, Simão, eu vos vi em verdade, que tudo aquilo que renunciardes na Terra, por amor de mim e do meu Evangelho, recebereis em cento, pelo cem vezes mais no mundo espiritual, cem vezes mais, olha que coisa, é o melhor investimento com Jesus, é trabalhar para Jesus, ganha cem vezes mais, e está lá o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, repete, que os espíritas receberão em cento, tudo aquilo que houverem esperado também, olha que coisa, não é? Saber que o sofrimento depende da gente, depende do nosso ciúme, da nossa inveja, do nosso orgulho, do apego, e também da gente desenvolver a confiança em Deus, e da fé no futuro, Divaldo Franco, agradecer a Divaldo, que nos faz gostar do Espiritismo, e nos tornou trabalhadores, eu me tornei palestrante, e trabalhador voluntário, muito influenciado pelo Divaldo Franco, faz um trabalho maravilhoso, pelo alimento, e por tantas as coisas, fazer uma prece na hora da refeição, André Luiz recomenda, ajuda a diminuir a ansiedade, produzir os sucos gástricos, melhorando a digestão, a gente come menos, porque não está tão ansioso, e aí, entra naquela sintonia, agradecer os animais, as plantinhas, que estão ali doando sua vida, para que a gente sobreviva, não é verdade? E tenha tanto prazer também na alimentação, ou pelo conhecimento que nos consola, que evita novos sofrimentos, que traz esperança, traz alegria, pelo emprego, pelo trabalho, está desempregado, vamos trabalhar voluntariamente, logo os Espíritos vão nos ajudar também, por termos nascido no Brasil, que é coração do mundo, pátria do Evangelho, diz a programação espiritual, citada por Humberto de Campos, nesta obra, não é pela facilidade, nós somos os trabalhadores da última hora, diz o Evangelho do Espírito Espiritismo, nós estamos começando a trabalhar, cinco horas da tarde, e vamos trabalhar só até as seis, e vamos ganhar o mesmo salário, de quem começou, desde seis horas da manhã, está trabalhando desde seis horas da manhã, nós somos, olha, nossa, é bem facinha, é só essa vidinha aqui, não é que a Terra está em transição, estamos em plena transição planetária, não é? pela doença, a doença funciona como dreno energético, diz André Luiz, colocando para fora muitas desarmonias do nosso corpo espiritual, olha, por isso que nem todo mundo fica curado, por quê? Porque a doença também é nosso tratamento, nos reeducando, ajudando a gente a evitar os excessos, etc, tendo a vida mais saudável, não é verdade? e a gente sabe que é apenas uma consequência do que a gente fez no passado, então, às vezes, a gente reencarnou com o estômago ali meio, não é? Eu tenho um estômago meio sensível e tal, então, se eu exagerar na comida, ou, não é? Aí já começa a incomodar, então, é reeducando o que eu não eduquei na vida passada, não é? E ele vai dizer, que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão, como um filtro, como uma esponja milagrosa, que vão absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual, no perispírito, então, a doença está colocando para fora muita coisa ruim, às vezes é como se fosse um aspirador de pó, colocando ali naquele tumor, e a gente quando tira o tumor, tira um bocado de imperfeição, de desarmonias do perispírito, olha que legal, não é? O umbral também, e a morte é a libertação para a verdadeira vida, para voltar para a nossa casa, depois aqui de ter ficado aqui no purgatório, muito feliz, encontrando a família maravilhosa, a família pelos laços da afinidade, não é esse povo aqui da terra que é o laço sanguíneo, não, o de lá é muito melhor, tem alguns daqui, mas lá é muito, tem a gente que é mais bem ainda, porque é tudo parecido com a gente, pensa parecido com a gente, já tem um passado em comum, um amor muito grande, não é? Poder encontrar o nosso anjo da guarda, que nos ama mais do que as nossas mãezinhas, é um espírito dedicado, que a gente deve agradecer, lembre de agradecer o anjo da guarda, tem mais coisas, devemos agradecer primeiro a Deus, por todas as bênçãos, por Jesus, pelos nossos melhores amigos, que são nossos mentores, nossos anjos da guarda, pela nossa mãezinha, pelo papaizinho, pelos familiares, esposos, irmãos, tios, avós, pelos filhos, pelo corpo, porque é como se fosse um jumentinho, dizia Francisco de Assis, ele era muito severo, nas suas obrigações espirituais, e já estava velhinho, já estava doente, fazia muitos jejuns, e tudo, já estava, não é? E aí o Frei Leão perguntou, mas Francisco, eu conheço um homem, que tem um jumentinho, e ele, o jumentinho já está doente, já está velho, já está cansado, e ele o coloca para trabalhar, como se fosse jovem, saudável, e ele, exporei o jumento, exporei de sangrar, que este homem, Frei Leão, me diga que eu vou reclamar com ele, vou admoestá-lo, e ele disse, sois vós, Francisco, sois vós, vosso corpo é vosso jumentinho, e vós sois, são tão rigorosos com ele, naquela hora, ele abre os olhos grandes, e vai dizer, perdoe, meu suave jumentinho, não era por mal, que assim o procedia, e vai criar o cântico, ao irmão jumento, agradecendo, pelo corpo, não é? As obsessores, já falamos aqui, os personagens, as pessoas difíceis também, para a gente evoluir mais rápido, não é? Casar é ótimo, tem um presidente, no centro espírita, se nazarem no espírito, só evolui depois que casa, mas como, seu montante? Ele disse, é, é porque só depois que a gente casa, que a gente aprende a ter renúncia, paciência, perdão, tolerância, resignação, ele disse, ah, então também quero evoluir, eu também quero me casar, e aí nós casamos, não é? Ah, agradecer aos cristãos primitivos, que deram a sua vida, com muito sofrimento, para hoje a gente poder ser cristão, sem nenhum problema, não é? É bom, é fácil, é aclamado se dizer que é cristão, é achir que até ser espírita hoje, o pessoal acha que a gente é caridoso, não é? Porque a gente é espírita e tal, que a gente é uma pessoa boa, agradecer pelos inventores, das vacinas, dos antibióticos, dos remédios, não é? Tem remédio para depressão, para esquizofrenia, para pressão alta, para diabetes, para tudo tem remédio hoje, quase, pessoal, não é? A gente ia agradecer, tem o ar condicionado, o homem que inventou o ar condicionado, devia ganhar um prêmio Nobel, não é verdade? Eu sou lá do Ceará, lá, eu estava agora em Mossoró também, graças a Deus, todos os centros de espírito, que eu falei, tinha ar condicionado, que alegria que é, os inventores, o avião, o carro, tudo, tantas coisas maravilhosas que a gente tem, e muitas vezes são missionários, não precisava nem reencarnar, vieram aqui em missão para nos ajudar, os grandes filósofos, os grandes líderes religiosos, Allan Kardec, por todo o trabalho e a dedicação do codificador, seu homem foi um gigante, meus amigos, em 14 anos, ele escreveu milhares e milhares de páginas, a revista Espírito, publicou os livros, defendia o espiritismo, viajava para divulgar, pelos pioneiros espíritas, que criaram as casas espíritas, que fundaram a casa, a gente chega, tem a casa, tem tudo organizadinho, mas alguém começou com muita luta, com muito sacrifício, na verdade, hoje tanta tecnologia, hoje tem o GPS, tem o Waze, tem o engarrafamento, mas aí tem o Waze para levar a gente, chegar mais rápido, cuidado quando tem favela, às vezes ele manda pela favela, mas tem, e algumas dicas da Seixão no Ia, não vai dar tempo, porque a gente já está no nosso horário, mas ele fala que a gratidão, não é condicionada pela quantidade de dádivas, ela vem do despertar da alma, olha que coisa interessante, é a gente despertar, para a espiritualidade, então a gratidão de Francisco de Assis, ele estava sempre louvando, cantando, em vez da gente estar pensando bobagem, vamos estar sempre louvando, cantando, orando, nós somos herdeiros de Deus, e ele nos deixa o cântico das criaturas, que é belíssimo, todos vocês conhecem, para a gente terminar, a poesia de Jesus Gonçalves, e depois em homenagem a Divaldo, aqui devo muito, viu Divaldo, se você assistiu esse vídeo, você sabe o quanto devo a você, por ter inclusive começado, no estudo e nas palestras espíritas, e como admiro e reconheço, lhe agradeço, pelo seu trabalho e dedicação ao bem. Gratidão, por tudo quanto nos destes, pelo pão, pelo agasalho, pelo amor, pelo trabalho, de bendito sireneus, pedimos na gratidão, da nossa fé comovida, que o céu nos resguarde a vida, na bênção da luz de Deus. E, você já conhece, o poema da gratidão, não é que Divaldo, sempre costuma declamar, nos seus eventos, a gente vai terminar com ele, é do Espírito Amélia Rodrigues, com algumas adaptações, feitas pelo próprio Divaldo, Senhor, como eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida, deixe-me agradecer-te a honra de viver, muito obrigado então, por tudo que tu me deste, por tudo que tu me das, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, muito obrigado pela beleza que meus olhos veem, no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueiro pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil, muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mais diante da minha visão, eu detecto os cegos, que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que andam na solidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro, com miseração, pois eu, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão, muito obrigado Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por ti, meu Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no teleiro, a melodia do vento, nos ramos do ormeiro, as lágrimas que choram, pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo, que desce do morro, na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente escuta uma vez, e não esquece jamais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que chore, que geme, no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir, muito obrigado também, pela minha voz, também pela voz que ama, que canta, que ensina, que ilumina, que trautei uma canção, a pela voz que o teu nome profere, com sentido e emoção, pela minha faculdade de falar, deixa-me, por aqueles que não podem, anunciar o teu reino, suplicar ajuda, aqueles que padecem de afazios, que não falam de noite, e os que não cantam de dia, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também cantarão, muito obrigado Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, mãos que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que assinam leis, mãos de caridade, de solidariedade, de psicografias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos, que atendem a velhice, a dor, o desamor, que agasalham no seio, o filho de um corpo alheio, sem nenhum receio, como se fosse do próprio seio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso bailar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra, aleijados, amputados, paralisados, marcados, desesperados, que não podem se movimentar, eu rogo por eles, e eu posso andar, eu rogo por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão, muito obrigado por fim, pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante se esse lar é uma mansão, uma favela, um grabato de douro, um bangalô, um ninho, uma casa de amor, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele, exista a figura do amor, do amor de mãe, amor de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste Senhor, viver na solidão, mas se o ninguém tiver para memar, nem um teto para me agasalhar, uma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem maldirei, pelo contrário, eu cantarei, porque eu tenho a ti, e te quero dizer obrigado Senhor, porque eu nasci, pelo teu infinito, muito obrigado, porque creio em ti, pelo teu infinito amor, muito obrigado Senhor, e a gente assim, se despede agradecendo, ao carinho de todos vocês. Aplausos. 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 Aplausos.